Chevrolet anuncia a chegada de mais um modelo na linha de picapes. A novidade já está agitando o mercado brasileiro. O que será? A General Motors anunciou nesta semana que irá produzir um modelo inédito no Complexo Industrial de São Caetano do Sul. O produto é uma das novidades do atual ciclo de investimento da empresa a ser aplicado até meados da década no estado de São Paulo. São 10 bilhões para a renovação do portfólio e para o desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo a fábrica, o modelo chegará para complementar a linha de picape Chevrolet e vai estrear um conceito completamente inovador para a marca no segmento de veículos utilitários. A picape está neste momento em fase de desenvolvimento e será o próximo integrante da família de veículos globais da Chevrolet. Essa família já é composta pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker, todos referência em suas respectivas categorias. Um dos objetivos da GM com o futuro veículo é de ampliar a presença da marca Chevrolet no próspero segmento de picapes. Para receber o futuro modelo da Chevrolet, a linha de montagem da fábrica de São Caetano do Sul será preparada em várias etapas. O objetivo é minimizar os impactos na produtividade do complexo, sendo que a primeira fase está prevista para iniciar logo nas próximas semanas. Mesmo tendo alcançado elevado nível tecnológico dentro do conceito da indústria 4.0, a fábrica de São Caetano do Sul vai receber ferramentais específicos que precisarão ser instalados e devidamente implementados para iniciar a montagem do veículo inédito. Está prevista ainda uma completa readequação no fluxo fabril no complexo, além da capacitação dos empregados. Parte da produção do novo modelo será exportada para mercados estratégicos da GM na região. Fazenda ⁣